MÚSICA 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 E se ali na rua abrimona, lhe ter um criador, é a terra um que investisse. Oh, minha terra baixada por lá, pro teu sangue ceda, pode-se aceitar. Oh, maravilhoso, oh, meu e a luz, já dá orgulhoso, brilhante de Jesus. Oh, minha vida, meu lugar, meu sonho, virou mais que escolho, toda a maravilha, até o mar. Oh, minha terra baixada por lá, que escolho, vamos, minha terra taxada por nos. Amém. Amém.